Não, não rezes por mim. Nenhum Deus me perdoa a humanidade. Vim sem vontade e vou desesperado. Mas assinei a vida que vivi. Doeu-me o que sofri. Fui sempre o senhorio do meu fado. Por isso quero a morte que mereço. A morte natural, solitária e maldita de quem não acredita em nenhuma oração de salvação. Quem sabe que nunca ressuscita.